E aí, quem é você? E aí, quem é você? Vamos, responda! Eu sou... eu sou Jesus. Parte de um plano secreto Amigo fiel de Jesus Eu fui escolhido por ele Para pregá-lo na cruz Cristo morreu como um homem Um mártir da salvação Deixando pra mim seu amigo O sinal da traição Mas é que lá em cima Almar na perna da piscina Rojando os simples mortais Tras alturas fazem escrituras E não me perguntam se é pouco demais Mas é que lá em cima Almar na perna da piscina Rojando os simples mortais Tras alturas fazem escrituras E não me perguntam se é pouco demais Se eu não tivesse traído Morreria acertado de luz E o mundo hoje então não teria A marca sagrada da cruz E não me perguntou se é pouco demais E para provar quem me amava Pediu outro gesto de amor Pediu outro gesto de amor Pediu que o traísse com um beijo O que minha boca então marcou O que minha boca então marcou Mas é que lá em cima Almar na perna da perna da piscina Rojando os simples mortais Tras alturas fazem escrituras E não me perguntam se é pouco demais Mas é que lá em cima Almar na perna da piscina Rojando os simples mortais Tras alturas fazem escrituras Nunca, nunca, nunca... No você é pouco demais